Aqui tô eu, Isná Aqui tô eu, Isná Aqui tô eu, Isná Aqui tô eu, Isná Você não vou me chamar Eu tô, Isná Eu tô, Isná Aqui tô, Isná Aqui tô eu, Isná Você não vou me chamar Eu tô, Isná Eu tô, Isná Na roda que tem Sambador Tem padeiro, viola e tem gantar Na roda que tem sambador Tem padeiro, viola e tem gantar Se quer sambador é só dizer Se quer gosto de roda é só falar Se quer que profeta é assim Deixa rolar, deixa vir Deixa vir, deixa rolar Pisei na tábua do meio Pia de baixo morca Branco casaco, vermelho E preto com sarará Traíra, maia, arroz seco Comendo frutadindá Um gamba que cheira Morre duro sem fundar Aqui e o meu Luizá Aqui e o meu Luizá Aqui e o meu Luizá Aqui com meu Luizá Aqui e o meu Luizá Obrigado.